Música Meninas, tudo bem? Olha, hoje eu vou fazer um vídeo rápido pro Facebook porque muitas meninas tem dúvida de como se faz o copo de leite ou mini copo de leite, tá? Eu tô aqui com o pincel da Esplendor, número 4, tá? Pode ser qualquer outro pincel de carga dupla, tá? Eu peguei duas tampinhas de tinta, uma branca e uma rosa escuro e coloquei uma superfície de papel aqui e a gente vai fazer aqui e depois passar pro disquinho, tá? Fiz uma decoração no disquinho e a gente vai colocar lá Molhei as duas pontas do pincel metade na tinta branca, tá? A gente coloca o pincel de ladinho, ó metade na branca, metade na rosinha, ok? E eu vou fazer a marcação que eu chamo pras meninas na minha aula de marca de pintinho, pé de pintinho, tá? Branco sempre pra cima, tá? Eu vou fazer a marcação da letra V Olha, marquei a letra V E lá no alto eu coloquei um pontinho, tá? Vou marcar de novo aqui do lado, ó Letra V Vamos olhar mais um pouquinho aqui no branco Lá no alto Um pontinho Deixa eu puxar um pouquinho a tinta pra cá E eu vou começar puxando de ladinho, ó O meu pincel, ele vai começar subindo de lado E depois ele vai virar e parar completamente em pé Então, olha, eu vou subir de ladinho, ó Vou arrastar ele de ladinho E eu tenho que ir virando o pincel, ó Quando for chegando perto lá de cima Eu vou virando o pincel e ele para completamente em pé Pra voltar, eu recarrego novamente o meu pincel Desço novamente, ó Vou descer, encostar lá em cima, ó Desço um pouquinho E aqui eu viro novamente o meu pincel É assim que a gente treina copo de leite, tá? De novo Ó, de ladinho Na primeira marcação aqui, ó Da letra V Eu vou subir o meu pincel de ladinho E vou virando, ó Vai virando o pincel E ele vai parar completamente retinho Tá? Pra voltar Desço novamente, ó Encostar lá em cima Desce e vira O pincel de ladinho E ele parou, tá? Falta a parte de baixo Do copo de leite, ó É a letra U E tá pronto o meu copo de leite É lógico que a gente precisa fazer contorno, né? Adorno em volta Deixa eu pegar o meu pincel fininho, ó Meu pincel filete Com a tinta branca E a gente contorna, ó Faz o adorno Na volta do copo de leite Pronto, tá? Se eu quiser o meu copo de leite mexicano Tá? Vou marcar de novo Vou fazer de novo A marcação aqui, ó Mais aqui embaixo, ó Pé do pintinho Ó Ok? E eu vou molhar novamente o meu pincel E eu vou subir o meu pincel fazendo zigue-zague, ó Encosto o pincel lá embaixo Vou subir fazendo zigue-zague Ó E ele vai parar completamente em pé, ó Retinho, ó Tá? Pra voltar Me desço de novo o meu pincel Vou descer o pincel em pé, ó Encosto lá em cima Desce um pouquinho E faz zigue-zague pro outro lado Ok? Vou repetir Vou colocar aqui a parte de baixo Do copo de leite, ó Pequenininha, tá? Vou repetir novamente aqui do lado Marcação Vamos subir, ó Fazendo zigue-zague, ó Encosta Faz zigue-zague, ó E vai subindo e vai virando o pincel É automático Tem que virar o pincel Pra voltar novamente o pincel Desce, ó Encosta lá em cima Desce Faz zigue-zague do outro lado Pronto Finalizei o meu copo de leite Meninas, olha Eu fiz uma decoração aqui na minha unha E a gente vai Eu mudei o tamanho do pincel Porque ele é um micro copo de leite Tá? Uma micro pintura Eu mudei pro da Keramik 715 nº 2, tá? Mas você pode usar o 471 Da Condor Tá? 471 da Condor nº 0 Tá? Pra fazer Ele é bem mais fácil de achar Tá? Vamos lá Aqui nessa lateral aqui, ó Vou fazer a marcação Tá? Lá em cima agora Ó Tá? E eu vou iniciar A subida do copo de leite Fazendo zigue-zague, ó Encostei Vou fazer zigue-zague, ó Virei o pincel Vou voltar Encoste lá em cima Ó Desce um pouquinho Já vai virando o pincel Virou Chegou lá do outro lado Tá? É treino, meninas Tem que treinar Fazer a letra U aqui embaixo Botar mais um pouquinho de rosa Ok? E eu vou colocar folhinha No meu copo de leite Verde oliva Um verde kiwi Uma folhinha de cada lado Vou colocar mais uma folhinha Aqui em cima Pronto Pincel filete Esse aqui Eu não sei a marca dele não Eu acho que ele veio sem a marca Gente Mas eu vou me informar E no próximo tutorial Eu passo pra vocês Ele é muito bom, tá? Tinta de tecido amarelo canário Qualquer tom de amarelo Eu tô tentando pegar aqui Com o pincel filete Pronto, tá? Fazer uma bolinha Na ponta do pincel E a gente vai puxar E a gente vai puxar O pistilo Do copo de leite Tá? Eu vou abrir aqui A minha tinta de tecido Pode ser a preta Eu vou usar a sépia Tá? Sépia Aqui, ó Na base do meu copo de leite Colocar algumas bolinhas De sépia Ó Pra dar profundidade Ok E vou aproveitar também Com o sépia Fazer contorno Nas folhinhas, ó Pincel bem fininho Limpo E tinta Úmida Tá? Fazer aqui, ó O caule fixo Do meu copo de leite Tá? E eu ainda posso brincar Puxando uns arabescos Não precisa ser muito, não Algumas coisinhas, ó Lá em cima Pronto, meninas Tá terminada A decoração Do meu copo de leite Eu espero que vocês tenham gostado E aprendido É um vídeo super rapidinho, tá? Treinem, meninas Treinem bastante No papel Na cartolina A técnica é a mesma Uma Você sobe com o pincel Completamente reto Tá? Sobe Faz a marcação Sobe com o pincel Completamente reto E vira Ele tem que parar em pé Tá? E na outra Você vai subir em zigue-zague Ó, virou Em pézinho Tá? Voltou Encosta lá em cima Volta Em pézinho também Tá bom? Treinem É só treinar Que a gente chega lá A gente consegue Um super beijo, meninas E até o próximo tutorial Tchau